E aí galera, beleza? Beleza? Ai, quase caí aqui Eu resolvi fazer um pegando na hora um pouco diferente Eu vou abrir o YouTube, botar na guia em alta E o que tiver em alta E vou tentar fazer algum som em cima Vamos ver A aba em alta é uma aba que eu não uso Eu realmente não sei o que que tá rolando Mas lógico que eu vou botar o primeiro de Do conteúdo de música, né? Obviamente Bota aqui ó, em alta Será que seja algo bom Mas dei sorte Gustavo Lima Então, beleza Ele lançou a música há um dia Caralho, já tá em alta, velho Vamos ouvir a música Tá, tem um piano aí Não olhei nem o nome da música Espetinho Espetinho, vamos lá Vamos lá, né? Esse aqui com certeza eu vou tomar direitos autorais Então pelo menos galera, se inscreve no canal aí Pra me ajudar e deixa um like aí Que já tá valendo Vamos lá Dó Eu quero isso Tá, ela vai fazer isso aqui Imagina que seja isso Até então Vamos lá Oxi Perdi completamente a melodia Deixa eu ouvir de novo Opa, peraí É diferente aqui Os pirâmides são diferentes Calma aí O que é isso? Vou fazer isso aqui E é diferente aqui Perdi muito a música Como ele é só camarote O meu cartão só dava recusado E o do homem é ilimitado Beleza Anda de carro no mano O meu candidatório e quatro O meu refugio bateu de frente Eu vou pausando pra ver se eu não tomo um flag aí Um trem aí cabuloso no meu canal Tomara que não A melodia em si dela é bem simples Só que o que faz a música ficar muito rica São muitos arranjos que tem Muitos detalhes A banda do Gustavo Lima A produção musical é sensacional Acho que desse DVD que tá tocando é o Hit Hit Batera, meu brother Sangue bom, em breve a gente vai gravar um vídeo juntos Aquele é Batera do Gustavo Lima A gente vai fazer um vídeo aí, vai ficar bem massa Um abraço meu irmão, tamo junto Prefiro os meus carinhos Eu não preciso comprar o seu amor Prefiro entrar comigo Andar p***o de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu bafor Prefiro os meus carinhos Eu não preciso comprar o seu amor Seu amor Opa Mudou o tom da música Ela cai na verdade Se bemol será Ah p***o que foi isso Vixi, agora aqui já é outra melodia Calma aí Ah p***o, não vou pegar essa caída não Porque eu não entendi ela Tem que ouvir bastante, bastante, bastante Pra poder jogar pra cabeça O valor das notas, né Como é que é a melodia Ele pode te dar tudo Ah lá menor Oh meu Deus, fechei a música Foi mal gente, calma aí, voltando Entendi, pra que essa parte do sol ele vai Ele faz aquela caída lá, troncha Aí vai pra lá menor Fá Volta a melodia normal Normal Bacana Não tem muito segredo assim É só uma dedicação E é um estilo diferente pra mim também, né Aí vem Esqueci como é que é o arranjinho da sanfona Uma melodia Não decorei na cabeça, né Então galera Esse é um pegando na hora bem diferente Eu acho que Meu trem cai daqui Eu acho que eu vou botar o nome de sei lá Pegando na hora em alta Sei lá, alguma coisa assim Deixa aí sugestões aí de algum nome Se inscreve no canal Deixa o like, deixa o comentário E diz também o que você achou dessa bagunça aí Valeu galera Tamo junto E valeu Dessa vez eu dei sorte, né Pelo menos é o Gustavo Lima, né Pelo menos é o Gustavo Lima, né